Sejam bem-vindos ao vídeo de explicação de regras do jogo Recall, o jogo das relações ecológicas. Recall é um jogo de cartas na qual cada jogador vai oportunizar relações ecológicas entre os organismos. Podem ter relações harmônicas ou as desarmônicas. O jogo Recall é para uma partida de 2 a 4 jogadores. E a partida dura mais ou menos de 15 a 20 minutos em média. Agora eu vou explicar para vocês como que funcionam as regras. O objetivo do jogo Recall é desenvolver uma grade 4x4. Assim que essa grade for concluída, o jogo se encerra. O jogo Recall ocorre em duas fases. Na primeira fase você vai entregar 8 cartas para um jogador e 8 cartas para outro jogador. Lembrando que se essa for uma partida para 4 jogadores, você vai entregar 8 cartas para o terceiro jogador e mais 8 cartas para o quarto jogador. A segunda rodada acontece da mesma forma, na qual você vai distribuir 8 cartas para cada jogador nessa partida. Para explicar a regra aqui para vocês, eu vou simular uma partida para dois jogadores, na qual 8 cartas foram distribuídas para cada um deles. À medida que o aluno, o jogador, pega as 8 cartas, ele vai abrir a mão dele e vai selecionar uma dessas cartas que ele vai querer descer. Vamos dizer que esse aluno, esse jogador, escolheu essa aqui. Ele vai deixar bem à frente dele essa carta escolhida e o outro jogador vai fazer a mesma coisa. Vai abrir, olhar e vai selecionar. A partir do momento que os jogadores colocarem essas cartas sobre a mesa, ambos vão virar. E aí, a partir desse momento, vai começar a construção da grade de jogos. Lembrando que o jogo se encerra quando uma grade 4x4 é formada. Após os alunos escolherem essas cartas que eles quiseram colocar na mesa da sua mão, eles vão pegar o baradio deles e trocar. Aqui nós estamos dando o exemplo para dois jogadores, mas no caso aí para quatro jogadores, ele vai passar o baralho dele para o sentido horário ao jogador que está ao lado dele. E aí, depois que eles trocam esse baralho, vai acontecer a mesma coisa. Vai selecionar uma das cartas, colocar e posicionar na mesa. O outro jogador vai fazer a mesma coisa. E lembrando o seguinte, a construção da grade tem que acontecer à medida do momento em que essa primeira carta foi colocada na mesa. O aluno, por exemplo, não pode colocar essa carta aqui na diagonal. Ele tem que estar na construção ali ao lado das demais cartas que ele foi colocando anteriormente. Então, nesse caso, o aluno poderia colocar aqui, 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 aqui ou aqui. Não aqui na diagonal nesse momento. Num próximo momento, ele pode ir construindo aqui o quadrante dele. Lembrando que a gente pode perceber que tem que ter uma delimitação aqui para não confundir uma grade com a outra. Então, ó, eles têm que ficar bem separados porque vai ocupar o espaço aí, essa grade de 4x4. Dessa maneira, toda vez que o jogador baixar uma carta, ele obrigatoriamente tem que pegar o baralho dele e passar para o outro jogador. Até o momento que se encerra as oito cartas, que vão estar todas indo à mesa, assim se encerra a primeira fase. Assim que isso acontece, um outro jogador vai pegar todas as cartas restantes do baralho e distribuir oito cartas para cada um dos jogadores novamente. E assim, inicia-se a segunda fase. Após explicar as mecânicas do jogo para o seu aluno, você vai explicar como que funcionam as pontuações. Então, vale relembrar que nas relações ecológicas, nós encontramos as relações harmônicas e as desarmônicas. Então, esse card deve ser entregue para cada um dos jogadores para que ele consiga consultar durante a partida. No caso da sociedade, funciona da seguinte forma. Uma abelhinha no seu quadrante vale um ponto. Então, no caso aqui na contagem de pontos nessa situação, o jogador teria um ponto aqui e um ponto aqui, totalizando dois. Mas, como ele juntou quatro abelhinhas, nessa sociedade elas estão ligadas uma cartinha com a outra, no caso faria sete pontos. Então, nós temos sete pontos mais oito e nove pontos. No caso da protocooperação, funciona da seguinte forma. Você vai marcar dois pontos para cada pássaro em até dois de distância que ele vai estar do búfalo. Tanto com tolinha quanto coluna. Então, se o pássaro estiver aqui, ele também ganharia ponto. Então, como que funciona essa pontuação até dois de distância? Você vai pegar o animal, você vai contar um, dois. Então, está até dois de distância, então pontua. Então, no caso, um, dois, pontua, porque está até dois de distância. A mesma forma aqui que está a um de distância. Então, pontua. Nesse caso aqui, o jogador, como aqui pontua até dois de distância, dois pontos. Aqui, mais dois pontos, tá bom? Então, aqui nós faríamos quatro pontos. Só que você também ganha um ponto para cada búfalo no quadrante. Então, a gente ganha quatro pontos pela associação protocooperação, mais cinco, seis pontos pelos búfalos já estarem no quadrante, totalizando seis pontos. Já a associação mutualística, que é a relação do fungo com a alga, vai pontuar da seguinte maneira. Vai ser por dupla. Ou seja, a cada dupla que eu faço da alga com o fungo, formando os líquens, eu tenho a pontuação de dois pontos. Então, nesse caso aqui, eu tenho dois pontos, mais dois pontos, totalizando quatro. No caso aqui, não dá para se repetir. Se tivesse uma alga aqui, não pontuaria. Essa pontuação é exclusiva com a dupla de um de cada representante do organismo. Já as colônias vão pontuar dois pontos para cada caravela conectada de, no máximo, quatro cartas. Então, as caravelas aqui estão conectadas. Logo, elas representariam oito pontos. Só que tem uma bonificação aqui. Caso as caravelas estejam conectadas num quadrante dois por dois, como vocês estão vendo aqui, ela ganharia dez pontos ao invés de oito. Então, tem uma bonificação. Se fosse um exemplo da seguinte forma, essas caravelas não estivessem aqui embaixo, estivessem aqui em cima, o jogador conseguiria apenas oito pontos. Porque são dois pontos para cada caravela, de, no máximo, quatro cartas. Como aqui ele conseguiu fazer dois por dois, logo ele vai ganhar uma bonificação de dois pontos a mais. A última relação harmônica do jogo recall é o comensalismo. Então, aqui nós vamos estar representados ali, essa relação pelo tubarão e pela rêmora. Então, o jogador vai pontuar um ponto para cada rêmora adjacente ao tubarão. Então, aqui ó, uma rêmora, duas rêmoras, dois pontos, certo? Aqui não vai valer nada, porque está longe, não está adjacente. E nem aqui, porque aqui está diagonal. Adjacente é um desses quadrados aqui, ó. Mas por que vai valer três pontos essa jogada aqui do comensalismo? Porque o jogador tem um tubarão no quadrante. Então, se ele tem um tubarão, ele já ganha um ponto, tá? Então, por isso aqui totaliza três pontos. Por estarem adjacentes e porque tem um tubarão. Caso tivesse um outro tubarão aqui, aí, no caso, ganharia mais um ponto, que no total seriam quatro pontos. E agora eu vou apresentar para vocês as relações desarmônicas, que geralmente perdem ponto. A primeira aqui é o canibalismo, representado pela viúva negra. Então, acontece o seguinte, aqui o jogador vai tender a perder pontos do que a ganhar. Fazendo uma analogia aí dessa questão de que, na relação desarmônica, pelo menos um organismo ali não se dá muito bem nessa relação. Então, vai funcionar o seguinte, o aluno vai perder menos dois pontos para cada aranha que ele estiver um ao lado do outro, tá? Então, as aranhas, elas têm que ficar longe uma da outra. Só vai perder pontos se ela ficar aqui, ó, um do ladinho do outro. Mas o aluno também pode ganhar ponto com a viúva negra. Se ele conseguir deixar a viúva negra que ele receber na mão, dentro da borda, aqui, conforme eu simbolizei aqui para vocês, ele vai ganhar dois pontos para cada aranha que tiver na borda aqui do jogo dele. Na predação, representado pelo leão e zebra, o seu aluno vai perder menos dois pontos para cada carta de leão e zebra na mesma linha ou coluna. Ou seja, eles não querem ficar ali um pertinho do outro, seja na linha quanto coluna. Então, essa é uma jogada que o aluno precisa evitar. Deixar zebra e leão na mesma linha ou na mesma coluna, tá? Mas ele pode ganhar dois pontos para cada zebra na mesma coluna. Então, aqui o jogador deixou duas zebras na mesma coluna. Então, ele vai ganhar ponto para cada zebra que ele colocou. Então, aqui são quatro pontos que o seu aluno vai ganhar. Mas, ele acabou deixando um leão na mesma linha da zebra, que não é muito bom. Portanto, ele vai perder menos dois pontos. Na relação ecológica-competição, funciona um pouquinho diferente. Quem tiver mais cartas de leão no quadrante, ganha três pontos no final do jogo. E o jogador que tiver menos leão, perde. Porque eles estão competindo um com o outro. Então, quem tiver mais leões, ganha. Já no parasitismo, representado pelos organismos humano e lombriga, o seu aluno vai perder um ponto para cada lombriga ao lado do ser humano. Nesse caso aqui, o aluno perderia dois pontos, porque tem duas lombrigas ao lado do ser humano. Se tivesse aqui a lombriga, não perderia ponto, porque isso aqui é diagonal. A gente está falando lado a lado, ok? E também existe uma outra oportunidade de o seu aluno ganhar quatro pontos se o ser humano estiver a duas cartas de distância do leão e da viúva negra, tá? Então, a duas cartas de distância, se o homem, o ser humano, tiver, ele vai ganhar quatro pontos. E, por fim, a última relação ecológica é o amensalismo, representado pela maré vermelha. O seu aluno vai perder menos dois pontos para cada maré vermelha na mesma coluna. Então, aqui, o aluno receberia menos quatro pontos, porque ele colocou a maré vermelha na mesma coluna. E menos quatro pontos se a maré vermelha estiver a dois de distância da alga. Então, a maré vermelha, aqui representada, tem que estar a dois de distância da alga. Se ele não tiver a dois de distância da alga, o aluno não perde nada. Mas, caso estiver a dois de distância, ele vai perder menos quatro pontos. E agora, é hora de aplicar. Bom jogo para vocês e para os seus alunos. Até a próxima! Tchau, tchau! Obrigado.